Salve, salve capoeira! Eu sou o Mestre Fantasma e hoje a gente vai bater um papo super legal aqui sobre musicalidade. Eu já venho escrevendo músicas há mais de duas décadas para capoeira, né? A primeiro momento uma coisa muito pessoal, né? E eu tinha até um pouco de vergonha no início de expor as minhas músicas, mas com o passar do tempo a gente vai ganhando um pouco mais de confiança, a gente vai conhecendo capoeiristas que vão incentivando a gente a continuar fazendo isso e é por isso que eu estou aqui para dividir com vocês três dicas para você começar a sua construção musical. Vamos lá? Dica número um, mensagem. É super importante que você escolha uma boa mensagem para a sua música. E essa mensagem ela pode ser através de você estar contando algum tipo de história e pode ser a história da capoeira, pode ser a história da capoeira na sua localidade, por exemplo, a história da capoeira na Bahia, a história da capoeira no Rio de Janeiro, a história do seu próprio grupo, a história do seu mestre, a sua história na capoeira, dentre outras. Então é super importante que você escolha uma boa mensagem, desenvolva essa mensagem para que as pessoas que vão escutar a sua música se sintam parte dessa música também ou traga para elas algum tipo de aprendizado sobre a capoeira. Então essa parte é super importante, essa parte é super tradicional também, através da oralidade. Vocês já escutaram muito sobre a oralidade e é preciso a gente manter essa tradição através da música. Número dois, melodia. É super importante também você ter uma boa melodia para que você possa ter uma identidade musical. Algumas coisas a gente pode evitar em relação à melodia. Uma delas, e a principal, é copiar melodias já feitas, copiar melodias de músicas que já estão aí na capoeira. Você tem toda a capacidade do mundo de criar a sua melodia e você só precisa mergulhar cada vez mais nesse mundo musical. Escutar diversos tipos de músicas e estilos, você pode se aventurar, aprender um novo instrumento que não esteja ligado ao capoeira. Isso vai te ajudar bastante com as melodias. Então a dica número dois é a sua identidade musical através da melodia da sua música. Número três, para a gente fechar, e super importante também, mantendo a tradição mais uma vez, o trabalho em cima das rimas. É preciso aprender a rimar com a capoeira. A cultura popular, o canto popular, ele é através das rimas e a gente precisa aprender isso. E a dica para você aqui, trabalhe em quadras. E é uma forma super simples de você aprender a rimar. Você rima a primeira frase com a terceira frase e você rima a segunda frase com a quarta frase. Sempre tentando rimar a última palavra. Se a palavra termina com A, você tem que rimar essa outra palavra com A. E aí você vai trabalhar em cima do A, E, I, O, U. E aí você vai trabalhar a sua criatividade, a sua busca também, o seu estudo em relação a palavras novas, para que você possa ter sempre uma boa rima. E essa rima, ela esteja de acordo com a sua mensagem e que ela possa fazer parte da sua melodia também. Então essas são as três dicas para você começar a sua construção musical. E se você tiver qualquer tipo de dúvida, eu vou ficar muito feliz em te ajudar. Me manda uma mensagem e a gente pode terminar essa música junto, beleza? Um forte abraço, um salve e até a próxima!